Olhando para o todo, não há um problema. Olhando para casos concretos, obviamente que há problemas. E, portanto, a nossa obrigação é para esses casos concretos, quer do segmento das famílias, quer no segmento das empresas, procurar encontrar soluções que permitam, como fizemos com enorme sucesso no tempo da pandemia, que grande parte dessas situações possam ser ultrapassadas. E é esse o nosso compromisso com as empresas, é esse o nosso compromisso com a sociedade. Todos os casos, não, nunca são todos os casos, quer dizer, é uma ficção pensar que ninguém fica para trás. Infelizmente, há sempre uma ou outra situação que não é possível resolver. Mas a grande maioria, a vasta maioria das situações, o Banco tem encontrado com os clientes soluções que lhes permitem ultrapassar este período mais desafiado.